Uma distribuidora de medicamentos em parceria com o laboratório e rede farmácias ofereceu testes gratuitos para a população de glicemia e depressão. Segundo o distribuidor de medicamentos Rinaldo, muitos que fizeram os testes não sabiam que tinham problema. Todos foram orientados a passar com um médico específico para o tratamento. Um dos objetivos da realização dos testes foi para que a população se conscientize do mal que a diabetes pode causar. É um grande dia do combate internacional do diabetes. Nós estamos aqui para poder fazer os testes de glicemia e também aferindo pressão. Hoje nós tivemos um público de mais de 180 pessoas que já estiveram aqui fazendo os testes. E dentro desse público, alguns nem sabiam que tinha, mas tinha o teste de glicose e foi para poder verificar. E com certeza hoje foi um dia de grande alegria. Tanto com as parcerias, para que nós possamos então fazer sempre a manutenção da saúde da população aqui de Andradas. Muitas pessoas nem sabem que tem e nunca fizeram o teste de glicose. Então é algo que nós fizemos de cortesia aqui para que eles possam ter que se conscientizar do tamanho que é esse mal que a população hoje tem e que não conhece essa doença. As pessoas que passaram por ali e fizeram os testes ficaram contentes com o atendimento gratuito. Aqueles que desconheciam a diabetes disseram que vão ter cautela a partir do conhecimento dos riscos que podem estar passando. Com certeza, ainda mais a gente que trabalha. Às vezes não dá tempo de a gente estar indo procurar lá no postinho de saúde. Então quando tem a gente tem que aproveitar neste momento para ver como que a gente está também, né? Ah, eu agradeço, né? Nem tem como agradecer, porque é muito bom. Nós temos um projeto de fazer esse trabalho de três em três meses ou de seis em seis meses. Isso vai dependendo de nossas parcerias, principalmente com a parceria da Uai Farm aqui. Com a nossa farmacêutica Tarsília, ela é uma das amigas que nós temos aqui para poder fazer essa parceria.